O homem de 31 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal com mil comprimidos estimulantes e também 40 iPhones. A mercadoria foi avaliada em 100 mil reais. A ocorrência foi na BR-369. Policiais rodoviários federais abordaram o veículo aqui em Londrina, na BR-369. E o condutor deu aquela circuitada. E no local foram encontrados pelo menos mil comprimidos estimulantes, além de 40 iPhones. Mais um patrulhamento de rotina e uma grande apreensão, né, Estoque? Exatamente, né? A equipe fazendo uma ronda lá em Ibiporã, abordaram esse veículo, né? Placas do Guarujá. E o condutor disse que ele pegou a mercadoria lá em Foz do Iguaçu e iria entregá-la lá em São Paulo. Bom, é contrabando, é descaminho? O que é, Estoque? É, os telefones provavelmente descaminham, né? E os comprimidos provavelmente contrabando ou talvez até algum eventual crime aí contra a saúde pública. A polícia rodoviária para, né, em blitzes de rotina e sempre acontece de um motorista dar aquela circuitada, né, Estoque? É, às vezes dar circuitada, às vezes a equipe também muito experiente, né? Já sabe mais ou menos a origem do veículo e tal, pela placa, enfim. Vários indícios, né? A equipe faz aquela fiscalização mais rigorosa, né? Essa equipe particularmente muito especializada nesse tipo de combate, esse tipo de crime. E aí caiu a casa, né? Fizeram uma avaliação, uma fiscalização mais apurada, mais rigorosa e encontraram esses produtos no interior do veículo.